Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa topiara com flores de fita de cetim. Eu tô fazendo ela pra colocar lá no meu lavabo, tá? E ela é bem fácil de fazer. Então, vamos lá? Só pra fazer a nossa topiara, a gente vai precisar de tesoura, um pedacinho de cano, assim. Pode ser cano, se você não tiver cano, você pode usar palito de churrasco, tá? Pode juntar vários pra fazer, tipo o caulezinho da topiara. Da bola de isopor, fita floral, linha, agulha, fita de cetim, vou usar pérolas também. Vou usar essa florzinha que eu fiz, tá? O passo a passo dessa florzinha tá no meu outro canal, tá, gente? O nome do meu outro canal é Michelle Wilgner Como Fazer. Aí, eu vou deixar também o link do vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E a fita de cetim a gente vai usar pra fazer as florzinhas de cetim, tá? Vamos precisar também, gente, de um isqueiro, tá? Pra que não a fita da cola quente. E, por último, de um vaso, tá? Pra gente poder fazer o nosso arranjo. Bom, é a primeira coisa que eu fiz aqui, eu cortei a minha fita com um metro, tá? E aí, eu vou dobrar ela no meio. Na verdade, vai ficar com uns cinquenta centímetros, né? E vou cortar ela aqui. Essa minha fita, gente, ela tem... Deixa eu ver aqui de largura. Ela tem três pontos sete centímetros, mais ou menos, tá? Vou queimar ela. E a primeira coisa que eu vou fazer é ensinar vocês a fazer a rosinha, tá? Essas florzinhas aqui. Ok? Gente, ó, essas cores aqui, que às vezes vocês me perguntam... Essa aqui, ela é um rosa, aquele rosa antigo, né? O pessoal chama rosa seco. Eu... Ela tinha só um restinho e não tinha esse papelzinho aqui nela, tá? Então, não sei a cor. E essa aqui, tinha esse papelzinho aqui. Se a minha filha não tiver trocado, né? Que ela fica, às vezes, mexendo nas minhas coisas. O número que tem aqui dela, da cor, é duzentos e trinta e seis. Dessa aqui, mais clarinha, tá? Mas é um creminho, gente. É um rosa, tipo um rosa antigo, seco e um creminho, tá? Bom, aí, pra fazer a nossa florzinha, como é que a gente vai fazer? Já peguei aqui a minha fita. Vou pegar a linha e a agulha. Pronto. Peguei a linha e a agulha. Eu vou fazer assim. Pra começar, eu vou dobrar ela aqui, como se fizesse um triângulo. Tá vendo? E vou dar uma enroladinha. Só um pouquinho aqui. Só assim. Daí, prendo essa partezinha que eu enrolei. E dou um nó. Ok? Vai ficar assim. Aqui, ó, você vai dobrar. Ela vai descer essa partezinha aqui também. Você vai dobrar assim. E vai dar uma voltinha, mais ou menos, em volta dela. E vai prender. Tá? E aí, aqui, você vai começar a virar. Toda vida, você vai pegar assim. Essa partezinha de cima, bem pra baixo. E aí, você prende. Sempre que você virar a partezinha de cima pra baixo, você vai prender, ó. Tá vendo? Essa partezinha de cima, bem pra baixo. Então, é assim, gente. Você vai sempre, né, até o final aqui, ó. Dobrando ele assim pra baixo. Tá? E dando um pontinho aqui atrás. Tá bom? Vai fazer isso em toda a florzinha. Né? Até acabar a fita. Quando chegar aqui no final, você dá uma viradinha pra esconder a ponta. Tá? E finaliza ela com dois nozinhos. Ok? Pronto. Daí, tá pronta a nossa florzinha de cetim. Tá? E aí, aqui, pra colocar lá na bola de isopor, você vai cortar essa partezinha aqui de baixo. Tá? Vai ficar assim. E você faz várias. Eu fiz várias, né? Fiz de duas cores, mas se você quiser fazer só com uma cor também, pode ser. Tá? E aqui, eu fiz várias pra colar na minha bola de isopor. Vou deixar aqui reservada. Vou pegar minha bolinha de isopor, gente. O que que eu fiz? Eu achei que esse cano aqui, ele ia ficar muito grosso pro tamanho da minha bola, tá? Eu vou pegar esse alumínio aqui, tá? Pra fazer a minha... Esse partezinho aqui do corpo da topiara, né? E aí, o que que eu fiz? Eu marquei aqui, ó. Com esse alumínio. E abri o buraquinho com a chave de fenda. Mas você pode abrir quanto que você tiver. Então, eu fui tirando aqui com a chave de fenda. E fiz o buraquinho pra colocar o meu cano, tá? E depois que você fizer isso, você vai pegar um pedaço de cetim. De preferência de cetim, já que a fita é de cetim. Mas se não tiver, pode ser algum outro tecido. Mas o importante é que a cor seja parecida com a cor da fita de cetim, tá? E aí, você vai cortar ele no tamanho que ele envolva toda a bolinha. Bom, gente, eu abri mais um pouquinho o meu buraco do que eu tinha marcado, né? Que eu vou colocar o tecido dentro. Vou pegar aqui a minha cola quente. Tá? Aqui. E vou colocar um pouquinho de cola quente aqui na minha bola. Pra poder colar o tecido, tá? Vou colocar aqui, ó. E aí, eu vou envolver todo o tecido aqui na bola. Pronto, pessoal. Coloquei todo o tecido, tá? Esse tecido, ele vai servir pra quando você colar as florzinhas, se ficar aparecendo alguma coisa, não ficar aparecendo aquela bola branca, né? Vai aparecer esse tecido. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a bola e começar a colar nossas florzinhas em cima dela com a cola quente, tá? Então, pessoal, coloquei todas as florzinhas, tá? Coloquei encaixando uma na outra, né? Intercalando. Pra que elas fiquem o mais próximo possível. E aí, você vai vir aqui com aquelas florzinhas, né? Que tem lá no meu outro canal, que eu mostrei pra vocês. Vou dobrar aqui o caulezinho dela. Não sei se assim ela vai entrar. Não, acho que não vai. Deixar assim mesmo. E vou vir aqui e vou furar em algum lugar e colocar as minhas florzinhas. Acho que eu vou precisar de uma ajudinha aqui. Pronto. Por causa do tecido, ele não fura, né? Então, você vem aqui... E coloca a florzinha, tá vendo? E assim você vai fazer em torno, em volta de todo. Vou pegar a outra aqui, ó. Em vários lugares. Você vai vendo principalmente os locais que ficou um pouquinho aberto, alguma coisa assim, tá? Você pode vir com alguma coisinha, algum tesouro, alguma coisa... Furar, né? Pra dar uma ajuda por causa do tecido. E aí você vem... E coloca aqui a florzinha. Como esse arame, ele é um pouquinho fino, dá um pouquinho de trabalho pra fazer. Se você quiser colocar uma colinha também, assim, ó. Colocar uma colinha atrás dela, pra que ela cola aqui em cima da florzinha. Você pode pôr também, tá? Que ele fica mais seguro. E posso pegar também aqui a minha pérola, né? Ó, vou colocar aqui dentro desse arame, que é aquele arame que eu fiz das florzinhas. Que é aquele arame pra fazer rosa de meia de seda. Mais ou menos a mesma forma da florzinha, ó. Vou enrolar ele aqui. Tá? Cortar ele menor. E vou colocar a minha pérola também aqui em algum lugar. E eu vou distribuindo da melhor forma possível, tá, gente? Você vai olhando, colocar o que fica melhor pra você colocar a pérola e a florzinha. E aí você vai colocando em todo o... O arranjo, tá? Ó, ele vai ficar assim. Florzinha, pérola, e você vai colocando em todo... Em volta de todo ele. Pronto, pessoal. Bom, eu terminei, tá? Ó, ele vai ficar assim. Ok? Coloquei as pérolas e as florzinhas. Tá? Aqui tá o buraquinho, ó. Pra mim colocar o alumínio. E aí... Ah, gente, eu esqueci de dizer pra vocês o tamanho da bola. Tá? Eu vou medir agora com as florzinhas. Aí você sabe que ela é um pouquinho menor do que a medida que eu vou dar pra vocês. Ó, aqui ela tá dando 37. Então, se eu tirar as florzinhas, talvez ela dê uns 30, né? 32, por aí, tá? Então, pronto. Essa partezinha aqui tá pronta. Agora eu vou fazer a partezinha do corpo. É... Da minha... Da minha topiara, tá? Vou usar aqui... Opa! Vou usar aqui o alumínio que eu falei pra vocês. Eu cortei... Aí vai depender do... O alumínio também vai depender do tamanho da bola, do arranjo que você vai fazer. Mas aqui o meu eu cortei com 30, tá? Vou pegar a fita floral... E vou encapar todo esse meu alumínio aqui, tá? Essa minha fita floral aqui, gente, ela já tá bem velhinha. Faz muito tempo que eu tenho ela. Então, ela não tá mais grudando. E aí eu vou fazer com a ajudinha da cola quente. Vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. E vou envolver todo o alumínio. Pronto, gente. Terminei. Aí aqui, ó... Você pode estar substituindo esse ferrinho por cano, né? Como eu mostrei pra vocês no começo. E até mesmo por palito de churrasco. Você junta... Você junta três ou cinco palitos, né? Assim pra ficar grossinho. E enrola a fita floral. Ou também pode ser o... É... O papel crepão marrom, tá? Dá pra usar também. Aí aqui, ó... Eu peguei esse vaso. Né? Que é um jarrinho de vidro mesmo. Que eu já tinha. Você pode utilizar o que você quiser. Aquele de madeira, de ferro. E aqui eu vou colocar argila. Tá? Aqui no meio. Pra poder segurar aqui... O meu... Essa partezinha aqui do ferro. Vou colocar ela aqui. Tá? E aí eu vou encher ele com esse sal grosso. Que era o que já tinha. Eu vou aproveitar porque era o que já tinha aqui dentro desse vaso, tá? Mas aí você pode colocar pedrinha. Pode colocar pérola. O que você quiser, tá? Então eu vou colocar aqui, ó... O sal grosso. Pronto. Depois que o meu jarro estiver preparado, assim, ó... Já tá com a argila, né? O sal. A... Essa partezinha aqui do... Do corpo da minha topiara. Eu vou pegar aqui o... A bolinha. Tá? E vou colocar ela... Aqui na... No ferrinho. Você pode passar um pouquinho de cola. E aí coloca... E aí coloca... Ela aqui. Pronto. Tá aqui a nossa topiara. E aí aqui você pode enfeitar do jeito que você achar melhor, tá? Eu vou colocar um lacinho aqui no corpo dela. Ok? E... Pronto. E aí, pessoal. Tá pronta a nossa topiara. Aqui eu fiz um lacinho de cetim, tá? Com cetim mesmo. E coloquei aqui. É bem fácil de fazer. Tem vários laços aqui no canal. Tem vários vídeos mostrando pra essa pasta de... Como fazer os lacinhos, tá? Mas você pode estar colocando ele de fita mesmo. Eu coloquei no cetim só por causa da cor. Que eu não tinha uma cor parecida com essa que eu queria, tá? Mas aí você pode estar colocando com cetim. E aqui tá pronto. A nossa topiara ficou assim. Aqui, gente, eu coloquei essas bolinhas. Fiz do mesmo jeito que eu fiz essas aqui. Só que eu coloquei elas mais pra cima. Por quê? Porque eu achei que ele ficou pequenininho, né? Pro vaso. E eu quis dar um volume a mais pra ele. Coloquei essas bolinhas saindo pra fora, tá? Mas não tem necessidade de você colocar não. Se você não quiser, tá? Então é isso, gente. Tá pronta a nossa topiara. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.